E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com The Witcher 1. E no vídeo passado eu estava aqui no campo pegando uma informação para fazer a poção mel branco. Essa informação você pega aqui com o druida, ele está aqui nessa cabana com o eremita na verdade. No mapa campus ou field, no caso da tradução, aproveitando tem um devorador aqui perto. Vou pegar ele, peguei com a espada errada. Tem mais de uma aqui na verdade, não lembro se eu peguei todos os itens de devorador que eu precisava. Mas tem mais outro aqui. E quando eu cheguei aqui para pegar a informação com o druida, ele me dá uma missão relacionada à caça selvagem. Que é aí o grande vilão do Witcher, que finaliza lá no terceiro jogo. Então aqui você já tem menções. Apesar que aqui eles são bem grotescos, não é nada daquilo que tem lá no terceiro jogo. Aqui tem um cadáver, vamos ver o que ele tem aqui. Só comida. Não tem nada de importante. Eu vou voltar lá. Para a cabana ele pede para pegar algumas raízes. E para deixar essas raízes no círculo do eremita, no círculo dos druidas lá. E aí isso vai fazer aparecer os guerreiros da caçada selvagem. Aqui eles são muito parecidos com fantasmas. Eu acredito que seja pela época do jogo. Então aqui você tem aqui a raiz de mandrágora. Você pega, acho que só uma é suficiente. Mas você pode pegar todas, que isso aqui é um ingrediente bem interessante para as poções. Deixa eu ver se eu tenho óleo de necrófago. Tenho esse livro aqui. Não preciso dele mais. Tenho aqui óleo de espectro. Vou colocar aqui na espada já. Porque lá eles vão vir nesse formato espectral. Eu vou lá para o druida. Para o círculo na verdade. Já tem alguns lá. Tem algum. Tem algum. Tem um. Riven aqui. Eles já ficam ali. Eles são colocados como aparição nesse momento. Mas aqui você pode. Eles vão dropar todo mundo. E aparecer o rei da caça selvagem aqui. Está vendo? Ele não aparece. Acho que você... Ele não é palio. Ele é bem forte. Então você tem que colocar esse item para ele não aparecer. Eles são bem fortes. E aí tem que colocar isso aqui ó. Agora posso destruir os outros espectro. Está vendo que ele some? Você não consegue derrotar ele aqui agora. Porque ele é bem forte pessoal. Vai conseguir derrotar esse cara. Bem lá para frente. Aí ele aparece de novo. Pega a mandrágora e coloca aqui de novo. Se você colocar a mandrágora antes do negócio aqui aparecer. Antes dos carinhas aparecerem. Durante o dia por exemplo. Ele não aparece. Eu vou morrer aqui. Eles estão me pegando no canto aqui ó. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho alguma poção que dá para me usar. Opa. Figos. Blizzard. Etiquete. Lágrimas. Sangue negro. E recobra. Nossa. Achei que eles iam. Nem deu. Acho que eles vão me matar aqui. Nenhuma aqui. É essa aqui. Então afastei um pouquinho ali da lanterna. Só para. Para pegar eles. Eu estou com. Modo de espada. Errado. Por isso que. Eu estou apanhando deles aqui. Um já foi. Bom. Posso. Voltar lá. E conversar com o Eremita. Então aqui. Se você vir. Vim durante o dia. Colocar. A mandrágora aqui. Não. O rei da caçada. Não vai aparecer. Então. Fica bem mais fácil. Mas. O correto. Seria. Vir à noite. Para até você conseguir ver ele aqui. Para entender. Como que é. A missão. De fato. Aqui. Aqui. Todos os restos aqui. E agora. Voltar lá. Para o. Para o droida. Resolver a vida. Eu vou tentar. Ficar aqui um. Comida. Que eu estou com. Eu estou com o item da floresta de Meripol aqui ativado. Eu vou ter um local de poder aqui. Escondidão ali. Eu tenho algumas perks pessoal. Que algumas habilidades que você upa. Que você ganha itens. Relacionados a esse negócio de poder aqui. Que você pode utilizar isso mais. Mas não é o objetivo aqui. Então ele deve estar na cama dele agora. Não vai ser. Ele vai pedir para você escolher entre três recompensas. Uma delas é informação. Terminei o trabalho. A caça selvagem desapareceu. Eu terminei o trabalho. O wild hunt está perdido. Esplendido. Eu estou agradecido. Que recompensa você quer? No livro do vampiro. Eu já não preciso de informação de vampiro. Eu já tenho. Você pode querer a cabana. Mas eu quero a grinalda dos imortais. Abre-a cuidadosamente. E use-a quando o momento está certo. Obrigado. Por favor. Também pegue esse saco de salto de herói. Carregue-a em você. Para defender os phantoms. Isso pode provar útil. E ele me dá também um amuleto. Essa grinalda de perpétuos. De perpétuos pessoal. Ela é um item da missão. Se eu não tiver errado. Com o calor do dia. Você pode usar esse item para avançar de forma diferente nessa missão. O calor do dia. Então agora. Fica aqui as missões já focadas aqui nas missões principais. O calor do dia é uma delas. O devorador também. Eu preciso de alguns dentes a mais. Preciso na verdade de... Não são dentes. São... É. São dentes a mais. O padre. Em algum momento ele volta a aparecer. Em ondulações. Você tem que falar com o padre. E com o Julian. Então fica aí essas missões aqui em aberto. Eu vou ficando por aqui. Eu volto aí no próximo jogo. Com mais missões aí pra vocês.